Aí da banda Zingar, meu amigo, puxei o primeiro Carnabelém em 1999. Esse foi na Praça da República? Não, foi na Doca de Sousa Fim. Na Doca. Ah, tá, já era na Doca. No da Praça não era zitido, não era de banda ainda. Subia Presidente Vargas ali, né? Isso. Era zitido. Puxei o Carnabelém. Era tanta banda querendo puxar, né? Banda Nacional, banda local. Pô, cara, e era o top, né? O Carnabelém. Topíssimo. Foi o primeiro, inclusive, né? Sim, em seguida foi. Acho que dois ou três anos depois, não é isso? Aí, seu Antônio, com a ponta, bora alugar um trio aqui, bora sair do Carnabelém. Alugou o trio elétrico com açaí do nosso amigo André. Pô, que era sensacional. Era um meu amigo. Era um negócio muito profissional. Quase eu fico surdo. Era ele e Tonhão, como era? Tinha um rebentão, Tonhão e o açaí. Tonhão e o açaí. Puraquê, que era bonzão também. Era só os monstros. Aí, trio açaí. Bloco da Paragás. Paragás é a patrocinadora. Qual era o bloco? Da terceira idade. Mas o nome do bloco era Bloco da Paragás. Era algo... Não lembro o nome. Era isso? Não, tinha o nome, mas o patrocinador era Paragás. Entendi. Mas o bloco era da terceira idade. Lá vem eu saindo. O duas gerações saiu na frente. O que era a terceira idade da época? Era 60 mais? Já eram 60 de em diante, né? Mas tinha os netos, os filhos. Aí eu saí no Tonhão e o açaí. Duas gerações na frente, foi embora. Pá, pá, pá. Eu fui atrás. Duas gerações deu a volta para entrar na doca. Eu continuei. Aí fiquei ele em frente ao líder, né? Sim. Eles do outro lado. Aí eu comecei. Alô, Juninho. Alô, Toninho. Alô, bandazinha e tal. Pô, canta uma daí que eu canto uma daqui. Aquela pegada de tiro bacana. Aí eles começaram cantando. Aí quando eles terminaram... Agora vamos lá daí, rapaz. Meu azar que eu puxei a pior música do mundo. É mesmo, né? Atenção, galera. Todo mundo comigo. Bora dar a volta no trio. Brasil. Bora dar a volta no Brasil. Tinha uns cinco anõezinhos vestidos de paragás, de bujãozinhos de gás. Rapaz, o momento é sensacional, né? Pensa, pensa, poeira aí, Robson. Que um bujãozinho caiu. E foi o efeito do menor de velhinho que caiu por cima do outro. Aí os filhos... Poxa, por que você fez isso? Eu queria achar... Eu achando graça, o Juninho achando graça do outro lado. Eu não tive como segurar. Resumindo, eu fui para o outro lado do trio, me contei e duas gerações seguiu. E aí, amigo, com essa do Carna Belém, foi uma sensação única, porque eu estava numa micareta do lado de Netinho, Banda Beijos, Atlético com Banana, Tadiag. Todas as referências da Cher Music do país, né? Gravei um CD com a Zíngaro, mas acabou que não deu certo de eu ficar na banda. A Zíngaro era uma banda que já existiu ou ela foi montada? Ela foi montada, já entrei na primeira... Primeira formação. Formação. Aí eu fui triste com o Bento, meu padrinho. Meu padrinho aparece em tudo. Pô, Bento, sai da Zíngaro. Por quê? Não, isso, isso, aquilo, outro. Cozido, assado. Cara, monta uma banda para ti. Pô, mas como monta uma banda? A tua antiga banda, Doce Balanço, está todo mundo te esperando. O pessoal vive falando aqui. Pô, o Toninho saiu, saiu. Sério mesmo? Sério. Aí a minha antiga banda, Doce Balanço, veio fazer um trio lá na Praça da República. Bora ensaiar com a banda, bora fazer o próximo domingo. Bora. Fomos para os Correios da Presidente Vargas. Chegou lá, passou o sonoro do trio, sai. Já, já. E o Bento, qual o nome da banda? Ninguém tinha nem pensado. Ah, estava só uma formação. Nada, já formamos tudo. Aí, gente, gente, que banda e tal, banda tal, banda fulano. Aí o Bento virou. É o Toninho e a banda. Pronto, é o Toninho e a banda, saiu. Rapaz, o cara montou o nome. Eu acho que o Marquinhos e banda nasceu assim também. Nunca perguntei para o Marquinhos. Nunca perguntei para o Marquinhos, quase isso. Então saiu o Toninho e a banda. Batou nostalgia. A gente estudou em uma corporativa. A gente estudou em uma corporativa. A gente estudou em um community.